Senhoras e senhores, o amigo perguntou e eu fui surpreendido hoje por isso porque eu não estava informado. Aparentemente a Microsoft anunciou um aumento do preço do Xbox Series S no Brasil em mil reais, é isso? Eu vou acreditar aqui no Jovem Nerd. Xbox Series S, que é o Xbox, o branquinho menor, o mais barato, o que não tem drive de CD, sofrerá aumento de preço no Brasil. O valor sugerido do console no mercado nacional vai de R$2.600 para R$3.599. Então vai basicamente de R$2.650 para R$3.600. Então, por isso que eu não tinha ouvido mesmo, foi pouco antes da live, anunciou na sexta, dia 27, então pouco antes da gente começar aqui, ele vai ficar mais caro. Ficará mais caro, o preço sugerido vai ser R$3.600. Por quê? Não, eles confirmaram a informação aí, parabéns para a imprensa brasileira, muita gente não faz isso não, tá? É, mas foi complicado, divulgado pelo The Enemy. E mais o pessoal do NerdBank confirmou com a assessoria da Microsoft. Muito bem. Verificar a informação. Parabéns aí. Aí, ó, esse daí prestou atenção nas aulas de jornalismo, tá? Aqui tem informação. Até então, não foi mencionado qualquer mudança de valor de outros hardwares, como o Xbox Series X. Mas aí, eles vão ter que aumentar do Xbox Series X, porque senão o preço vai ficar muito próximo do S. É, que vantagem fica. Talvez é porque o S não tem estoque. Além disso, vale frisar que o aumento será aplicado apenas no Xbox Series X de 500 GB, até então. Ou seja, o preço do console com tera de armazenamento... Deve manter seu preço por enquanto, manter. Quanto custa um PlayStation 5 digital no Brasil? Se o Xbox Series S, que é o para ser o mais acessível, tá custando R$3.600. Blog e PlayStation, tá? Mudança de preço sugerido em agosto. Digital, R$3.899. Tá bom, barato, uai. Mas esse console aqui tem o dobro da performance desse aqui, e os dois são digitais, tá? Não tem drive de CD. Aqui é R$300 a mais. Eu pagava mais sem pensar. Porque esse daqui é um console, a proposta de valor dele é R$2.600, é sensacional. É um console ultra acessível. Tipo, um monte de gente que não ia ter acesso a essa nova geração tem por conta desse console. Até gente que poderia comprar um console mais caro, mas fala assim, R$1.080p tá bom pra mim. Eu posso jogar com esse daqui. E não só isso, isso daqui é pro console de 500GB. Esse daqui é um console que tem R$980, quanto que tem de memória? Eu não lembro agora. E a gente tem que lembrar outra coisa também. Pra você expandir a memória desse aqui é muito mais caro do que desse daqui. Porque esse daqui usa SSD genérico de IPC. Esse daqui usa proprietário. O menino falou aqui pra você ir pra Amazon que você tá vendo o preço de 2021, mas não, é data de hoje. Tá aí, preço de hoje, não é? Eu vou pedir desculpa aqui, eu não vi o ano, perdão. Eu vou deixar bem claro, tá? A gente não preparou esse tópico aqui. É porque antes de eu sentar na live, a Nilce virou. Você viu isso do Xbox? Isso aconteceu um pouco antes da gente entrar no ar. Esse que é o problema, de não ser preço oficial. Porque se você for pegar o mais barato, a Playstation 5 digital na Amazon. A Amazon brasileira não é marketplace. 3.719. Aí fica tipo, cento e poucos a mais. Mas a gente tem que ver o preço oficial. Porque tem coisa de desconto e tal. Isso daqui não é marketplace, tá? É enviado por Amazon, vendido por Amazon. Qual que é a lógica disso? Você aí que tá informado sobre preços, tá? Eu não fiz a minha pesquisa aqui antes. Normalmente alguns tópicos desse aqui a gente prepara, tá? A gente tem um roteirinho pra seguir. Esse daqui não tem. Mas se esse preço for R$2.700 e o outro for vendido de fato R$3.700 e o outro for vendido de fato R$3.600. Por que que alguém compraria um Series S em vez de um Playstation 5 digital? Pelos jogos? Não, eu sei. Tudo bem, pelo jogo. Mas tô dizendo, pela oferta de hardware. Aí se o seu problema não for dinheiro, você só quer o que tem o catálogo que você quer, beleza, eu entendo. Mas em termos de valor da oferta de hardware, o Playstation é muito mais potente. Que vai rodar os jogos muito melhor que o Series S. Game Pass, Game Pass pode ser uma... Tá, faz sentido quando você tá pagando R$2.650 pra entrar num Game Pass. Agora quando você tá pagando R$3.600, claro que o preço não vai subir automaticamente, porque a galera que tem estoque, né, não precisa necessariamente jogar o preço lá pra cima. Mas quer dizer que a partir de agora, saindo da Microsoft pro varejista, o console certamente vai ter um preço mais alto, por isso que ele tem um preço sugerido mais alto. Eu tenho dificuldade de entender essa lógica. Segundo o Doug, o Doug tá dizendo que é porque eles querem matar a Série S. O que eu tô ouvindo é que de fato parece que eles querem promover a X, que tem algumas limitações. Mas a base instalada da S é muito grande, gente. Não, tô dizendo que comprar um Playstation 5 é melhor que comprar um Xbox. Aí você tem que comparar o Playstation também com o Xbox Series X, né, que é o competidor direto dele. Mas o negócio é que você tinha o Xbox Series S como modelo de entrada mais acessível, que permitia a galera entrar nessa nova geração e ter acesso ao Game Pass. Mas agora ele não tá tão mais acessível assim. Se, na prática, você vai vender a R$150 a menos que o Playstation 5, pega o Playstation 5 e joga em 4K. Tem um comprometimento por essa redução de preço do Series S. Ele é menos potente, ele roda jogo normalmente em Full HD. Ali a carboneira, a média do PS5 digital tá R$3.870. Você acha que vale a pena pagar a diferença? Não, vale se a diferença for só essa. Digital por digital, você pega o console que vai te dar o dobro da potência. Você pode jogar com o Ray Tracing. Então, assim, cara, eu não entendo o que tá acontecendo aqui. Qual que é a lógica disso? O que eu suspeito que pode ter acontecido, tá? E agora eu vou falar de novo, gente. A gente não preparou esse tópico. Saiu exatamente antes da gente começar essa transmissão aqui. O que que acontece? Pra Microsoft é o seguinte, ela subsidia esses consoles. A Sony também, tá? Quer dizer que pra cada unidade vendida, eles perdem dinheiro. Por isso que esses consoles, apesar de serem muito potentes, tá? Pro que eles fazem, eles são muito baratos. Pro que eles fazem? Porque eles ganham esse dinheiro de volta quando você compra jogos e serviços no console. A taxa normalmente é de 30%, tá? É a prática do mercado. Claro que cada estúdio, dependendo do tamanho, vai ter uma negociação diferente. Mas em geral, 30%. Você comprou um jogo na loja do Xbox, no Xbox, 30% daquele valor vai pra Microsoft e 70% vai pra quem fez o jogo. Você comprou um jogo na loja do PlayStation, 30% daquele valor vai pra Sony, 70% vai pra quem fez o jogo. E obviamente tem coisas mais complexas. Se você comprar um jogo em mídia física, parte desse dinheiro também vai ser dividido com o varejista. Mas a Sony ou a Microsoft vão ganhar dinheiro também e quem fez o jogo vai ganhar dinheiro também. Vai ganhar a maior parte. Eles subsidiam esses consoles porque eles sabem a média de quanto cada jogador vai gastar no console depois que ele comprar. E na vida do console também. Então eles sabem quanto tempo que eles vão demorar dessas fatias que eles ganham de cada compra que acontece no console. Quanto tempo que vai demorar pra eles recuperarem esse dinheiro e começarem a fazer um lucro. Pode ser o caso de que a conta no Brasil não tá fechando. Com o preço de R$2,600, porque aí você tem que colocar aqui no Brasil, tem várias coisas. Tem o custo do Brasil também. O imposto é altíssimo e aqui tem o custo também de... Você tem que pensar que quando a Microsoft vem pro Brasil, ela tem que colocar serviço de atendimento ao cliente, tem aquelas coisas todas que você tem que colocar no país que tem dimensões continentais. Tudo bem, telefone é tudo numa central só, mas tipo, a distribuição física que você tem que fazer do console, né? Você tem que ter armazéns em diferentes lugares do Brasil pra poder distribuir e tal, em diferentes centros urbanos. Tudo isso é um custo. Você tem um custo do Brasil. O Brasil não só se tem um risco, porque é um mercado em desenvolvimento, né? Você pode ter uma crise econômica que você investiu pensando que a economia tem a previsão de crescimento, a galera vai comprar seu treco, mas aí bate uma crise e você não vai ter seu dinheiro de volta, seu investimento foi pro ralo. Porque tem uma insegurança, mas também tem um negócio de custo do Brasil que é um custo logístico, que é altíssimo, país de proporção continental. Você tem que vender videogame pro cara em Manaus, tem que vender pro cara em Porto Alegre. Boa sorte. Fazer a logística disso aí. Então, assim, é caro. Tem um impacto muito grande no preço. E tem também os impostos no Brasil que são altíssimos. O que pode ter acontecido? Que eu acho que é o mais provável. Eles fecharam uma conta pro Brasil falando assim, se a gente vender o console a esse preço, a gente tá subsidiando, perdendo não sei quantas centenas, ou de repente até mais que isso, em cada console que a gente vende, mais o brasileiro vai comprar tantos jogos, em média por ano, vai assinar o Game Pass, e a gente, sei lá, em seis, sete meses, fecha essa conta, esse déficit, e a partir do que vem daí é lucro. Pode ser o caso de que essa conta não tava fechando pro Xbox Series S, que tava sendo pesadamente subsidiado, que é um tipo de console que tem um apelo muito grande pro mercado em desenvolvimento, onde a galera tem menos dinheiro, e, de repente, a conta não tava fechando. Eles não tavam, eles tavam perdendo o dinheiro, não tavam recuperando no tempo que eles tão esperando. E aí eles chegaram à conclusão de que eles têm que aumentar esses mil reais pra fazer sentido. Eu acho que pode ser isso, tá? Eu particularmente, esse seria o meu chute. Obviamente que eles não vão falar o porquê disso. Porque aumentar, quanto que eles tão anunciando aqui, é quase mil reais. É. É muita coisa. Eles devem estar perdendo dinheiro pesado no Series S. É Game Pass, mas Xbox barata, a conta não fecha. O Xbox no Brasil, o Game Pass no Brasil, tá muito barato, cara. Se você não pegar o Ultimate. Gente, não dá 10 dólares por mês. Ah, não. Esse daqui é o Core. O Core não vale a pena. São só 25 jogos. Então, 50 contos. Ainda assim, não dá 10 dólares. Não dá 10 dólares. E você tem que pensar que tem imposto em cima disso também, que no Brasil é imposto embutido, né? Aqui na América do Norte, o imposto calcula depois. Quanto que tá aqui o Game Pass? Aqui tá 18 dólares canadenses, que deve dar o que é. O que dá 12 americano. 12.13, 12.97, 13 dólares americano. O do brasileiro, no Brasil é o mesmo catálogo de jogos. Eu já vi a galera falando, tipo assim, ah, você não pode comparar, porque o salário do Brasil não é igual. Gente, vamos falar da lógica do treco, tá? O fato do salário do Brasil ser mais baixo, não faz com que um valor mais baixo cobrado pela Microsoft valhe mais no bolso dela. O dinheiro que ela ganha, é mais baixo. Então, assim, de fato, um console é 2.600. No Brasil, a preço de Brasil, isso é com imposto incluído. mais um Game Pass a 50 dólares por mês, com imposto incluído. É difícil da conta fechar. Acho que esse é um dos problemas da Microsoft, porque no PlayStation 5, a galera vai comprar mais jogo, porque não tem muita escolha. Se quiser jogar lançamento, não sai do serviço de assinatura. Então, assim, cara, talvez a Microsoft tenha cavado o buraco pra ela com esses preços no mercado brasileiro. Tchau. Obrigado.